Na sessão não Não Não, eu tenho igual Como é que eu falo? Fala igual Quando eu chego pra Eu vou cantar Não tem, ele tá difícil Essa aqui, não Já sei de fora, você nem gosta Não Não, eu não vou usar essa daí Não Onde que eu vou com essa roupa? Difícil ele me dar um presente Porque ele escolhe roupa que eu não gosto Também não Achei Esse aqui Não Atrás de você Ele é bonito Não é bonito, Orlando? Ah, eu gostei Mas não gostei não É, é PP Mas eu não uso vestido comprido Eu gosto de coisa curta Mas ele é bonito Eu acho isso aqui Meio Não 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 Obrigado.